Olá fãs de tecnologia! No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês devem estar curiosos para saber, quando a pandemia do novo coronavírus vai acabar. Também vamos contar como acabou a gripe espanhola e a peste bubônica, e se já é seguro voltar à vida normal. Então vem com a gente! Antes de falarmos sobre a situação atual, vamos voltar um pouco no tempo e ver como acabou algumas epidemias. Embora esteja controlada atualmente, a peste bubônica não foi totalmente erradicada, e até hoje ressurgem em diferentes regiões. Porém, graças ao tratamento e ao diagnóstico rápido, a maioria dos surtos são menores e controláveis. O que podemos observar é que, apesar da peste bubônica não ter sido erradicada, surgiram formas de controlar a doença e evitar sua disseminação. Outro exemplo de uma pandemia que deixou um rastro de destruição é a gripe espanhola. A doença não tinha cura, mas não houve mais registro de casos desde os anos de 1920. De acordo com os especialistas e historiadores, as pandemias podem acabar de duas maneiras distintas, no sentido medicinal e no sentido social. O fim de pandemia no sentido medicinal ocorre quando o número de infectados e de mortes é reduzido, ou seja, quando é encontrada a cura da doença e todas as pessoas são imunizadas, ou então se o vírus for erradicado. Esse é o fim considerado pelos organismos internacionais de saúde. Já o fim social acontece quando as pessoas perdem o medo da pandemia. O fim social já pode ser observado em diversas regiões dentro e fora do país, com pessoas voltando a viver as suas vidas como se a pandemia da covid-19 já tivesse terminado, ainda que o número de casos continue subindo. Ou seja, do ponto de vista medicinal, a pandemia ainda está longe do fim. Mas em algumas cidades do Brasil e no mundo, o fim social já é uma polêmica realidade. A expectativa é que a vacina chegue ainda esse ano ou até 2021. A indústria farmacêutica ao redor do mundo está trabalhando para descobrir uma fórmula eficiente contra o coronavírus. No Brasil, o Instituto Butantan e o Laboratório Sinovac estão desenvolvendo uma vacina que já está na fase de testes. Se tudo der certo, a vacinação contra o novo coronavírus deve começar em dezembro em grupos específicos como os profissionais de saúde. A ideia do governo de São Paulo é que a imunização da população comece em 2021. Nos Estados Unidos, a farmacêutica moderna pretendia solicitar autorização para a distribuição de vacinas antes das eleições presidenciais que acontecem em novembro. Mas recentemente a empresa afirmou que a vacina não ficará pronta. Mesmo com estudos avançados em diversos países, ainda não existe uma vacina 100% segura e eficaz contra o vírus. Depois da vacinação, é preciso manter a cautela e continuar com as medidas de prevenção. As pessoas vão continuar convivendo com a Covid-19 por muito tempo. O vírus tem um poder de mutação muito alto, podendo se tornar mais ou menos letal de acordo com as mutações sofridas. E isso pode acabar afetando o grau de eficiência das vacinas. Mesmo com o surgimento de uma vacina capaz de combater o vírus, ainda vai demorar um pouco para que toda a população seja vacinada. Provavelmente a pandemia deve acabar primeiro no sentido social. Com as pessoas já cansadas da quarentena, a retomada da vida cotidiana está ganhando força. Mesmo com as medidas restritivas. Até que se inicia a vacinação da população, é importante também manter o distanciamento social e as demais medidas de higiene. Com a curva de contágio ainda alta e os números assustadores de morte pela Covid-19, é papel de todos manter as medidas de prevenção para conter o avanço da doença. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ah, ative o sininho aqui embaixo para não perder nenhuma das nossas novidades. E se você gostou do tema, confira também o vídeo do astronauta que ensina como sobreviver ao isolamento. O link está na descrição. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.